Só vendo a minha dor aqui no meu lugar Vendo a minha dor no jantar Levo vida de freguete, a fera repete Fim de semana é calço, mas tem medo que vai dar A música é compra, mas tá Todo dia, quase cedo, moro longe de um emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Sempre cheio a condução, eu faço pano e quero o show A outra tem defeito, eu quero te dar um raro Minha dor no jantar aqui no meu lugar Eu vim aqui de me acabar Sorrindo a papainha aqui no meu lugar Vou dando a roupa pra currar Minha colega se botava, pique o cabelo dela E a chora no saqueira da barbela As filhas é uma trova, não se era entonjada Só saber que morar não vale nada Queria ter uma grande no meu lugar Eu vim aqui de me acabar Só vendo a minha dor ali no meu lugar Vendo a minha dor no jantar Levo vida de freguete, a fera repete Fim de semana é calço, mas tem medo que vai dar A música é compra, mas tá vendo, mas tá vendo, mas tá vendo Vindo, só te quero a gente Toda agora, por meu picante viajar Levo vida de freguete, a fera repete Fim de semana é calço, mas tem medo que vai dar O dia é compra, mas tá vendo, mas tá vendo Vindo, só te aguai Toda agora, por meu picante viajar Todo dia acordo, cedo, nada, do ano Doente, eu escorro, volto sem serviço Quero ver só falta, tempo cheio a condução Eu faço pano e quero chão A outra vez, respeito até ontem, não Queria ter uma nada que eu nunca buscar Eu vim aqui de me acabar Queria me mandar daqui no meu lugar E eu me arrepia de me agravar Eu levo vida de freguete, eu pego em sete Fim de semana é fácil, ao invés do que vai dar Um dia contra o apartamento, o vírus socialite Toda boa, vou comer um canto de viagem Eu levo vida de freguete, eu pego em sete Fim de semana é fácil, ao invés do que vai dar Um dia contra o apartamento, o vírus socialite Toda boa, vou comer um canto de viagem Um dia contra o apartamento, o vírus socialite Um dia contra o apartamento, o vírus socialite